Eu já não aguento mais Por que que fazes isso comigo? Eu tô cansada De me fazer sofrer sem motivos Nada mais entendo Estás sem controle Baby perdeste o sentido Baby sabes que assim não dá Gosto que gostar Tu vais voltar A ser aquele doce meu Que o nem eu conheci Para de me magoar Aceita o que eu te digo Pois aceita o meu poder do amor Fica comigo Para com essa dor Não vejo que eu e tu Nascemos pra nos amar Fica comigo Baby, acredita Sem mim estás perdido Eu e tu somos Baby, acorda Deixada ser criança Aproveita o bom pedaço que sou Tu sabes que me tens na mão Eu faço cenas de sims Tu viras bicho quando eu sumo Vamos tentar mudar Porque assim não tá a dar Gosto que gostar Eu vou te provar Que sem mim a tua vida Will stop, stop, stop Para de me magoar Aceita o que eu te digo Pois aceita o meu poder do amor Fica comigo Para com essa dor Não vejo que eu e tu Não vejo que eu e tu Nascemos pra nos amar Fica comigo Baby, acredita Sem mim estás perdido Eu e tu somos Fica comigo Para com essa dor Não vejo que eu e tu Nascemos pra nos amar Fica comigo Baby, acredita Sem mim estás perdido Eu e tu somos Não vejo que você Mas... Fica comigo Para com essa dor Não vejo que eu e tu Nascemos para nos amar Fica comigo Baby, acredita Sem mim, estás perdido Eu e tu Somos amados Para com essa dor Não vejo que eu e tu Nascemos para nos amar Baby, acredita Sem mim, estás perdido E eu e tu Somos One love 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 Obrigado.